É bom olhar pra frente É bom não quer igual É bom e é tão diferente Eu não vou chorar, você não vai chorar Você pode entender que eu não vou mais te ver Por enquanto E saiba o que eu sei, eu te amo Foi bom se apaixonar Ficar feliz, te ver feliz me faz bem Foi bom se apaixonar Foi bom, é bom e o que será? Por pensar demais, eu prefiro não pensar demais Dessa vez Foi tão bom e o que será? Eu não vou chorar, você não vai chorar Você precisa chorar, mas eu só posso te dizer Por enquanto Nessa linda história de adultão Antes Eu não vou chorar, você não vai chorar Eu não vou mais te ver Por enquanto Sorri e saiba o que eu sei, eu te amo Doelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar É só observar A skill one's all 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 Estarei pronto Pra comemorar A skill one's all Menosstame Curioso Curioso O mar escuro Trará um medo Lado a lado Com os corais Mais Coloridos Gente, agora grita, pelo amor de Deus Valeu a pena Valeu a pena Esse é o buscador de luzões Esse foi bem retrato É, gente Valeu a pena Esse é o buscador de luzões Olha a loira Ai, peguei o outro Aplausos Aplausos Aplausos